O que eu sei que aparece nas imagens é o seu Geraldo. Aqui comigo está o cunhado do seu Geraldo, que é o Linderbeg Rodrigues da Silva. Eu queria que o senhor me contasse aqui como é que foi o desaparecimento dele. Hoje está fazendo oito dias que ele saiu de casa. Como é que foi esse dia que ele saiu? Vocês deram falta no mesmo dia? Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite a todos que estão ouvindo a Record nesse momento. Ele saiu no dia 19 de madrugada, que ele mora com a filha dele, no recreio Ipi, atrás do Ceasa. Então, ao levantar de manhã cedo, se ele reparou que a porta estava quebrada e ele não se encontrava na casa dela. E daí partiu a busca. A gente soube já com três dias depois que a gente ficou sabendo que ele tinha sumido. E lá para cá, a gente intensificou as buscas. Fomos em delegacia, em hospitais, à procura dele. E até o momento, nada de encontrado. Nenhuma pista? Nenhuma pista até o momento. Ele tem algum problema de saúde? Toma algum medicamento? Toma, ele tem pressão alta, ele tem demência, né? Então, em função da idade dele agora, a demência está aumentando e piorando cada vez mais. Dia 25 próximo agora, ele completa 65 anos. Então, é uma pessoa muito judiada pela vida, pelos trabalhos. E ele, realmente, hoje, ele é inconsciente de tudo. Ele não sabe quem é, nem de onde veio, nem para onde vai. Agora, o senhor estava me dizendo que ele já fez isso antes, mas que ele passava um, dois dias no máximo fora e sabia voltar para casa. Chama a atenção o fato de já estar aí há oito dias desaparecido. A preocupação da família é muito grande, né? Sim, realmente, anteriormente, as vezes que ele saía, ele ficava no máximo, dois dias. A gente o encontrava em um bote de bar e em algum outro local. Mas, dessa vez, realmente, já tem oito dias, né? Quanto mais eu passo o tempo, mais aumenta a angústia da família em busca dele. Mas, eu tenho certeza que, a partir desse momento aqui agora, divulgando a imagem dele para todo o Estado, para o Brasil, eu tenho fé e esperança em nosso Deus. Nós vamos encontrar ele ainda com vida, só em salvo, com fé em Deus. O senhor sabe dizer com que roupa que ele saiu de casa nesse dia? A filha conta qual era a roupa que ele estava usando? Segundo o relato que a gente soube, não por ela, mas por pessoas que nos relatou, ele estava justamente com essa roupa que ele está aí, com essa camisa vermelha e essas calçadinhas e de sandália no pé. Ele conversa numa boa? Se alguém chegar para bater um papo com ele, ele responde? Conversa, sim. Ele responde. Só não sei se, no momento, ele sabe falar o nome dele correto. Mas ele conversa, ele conversa. Ele é grisalha? A gente vê a barba ali também grisalha, né? É isso aí mesmo. Ele é uma pessoa que não traz perigo a ninguém. É uma pessoa que, nesse momento, só precisa de ajuda. Nós estamos aqui, eu peço um apelo a todas as pessoas que estão nos vendo nesse momento, vendo essa foto dele. Se o vê em qualquer lugar de Goiânia, em qualquer lugar, onde estiver, nos avise, por favor, ou entre em contato comigo ou com vocês, que vocês nos encontrarão. E a gente tem esperança de encontrar ele ainda o mais rápido possível. Com certeza. Tem um telefone aí na tela, é o 99605-3165. Bate um papo, conversa, segura ele ali, qualquer coisa, liga até para a polícia, né? Que vai ajudar demais essa família que está doida para encontrar o seu Geraldo. Silvie?